Maria, tu sabias que o teu bebê Andaria sobre as águas Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar E que o filho a quem tu deste a luz Te faria mãe do mundo Maria, tu sabias que o teu bebê Faria os cegos vereiros? Será que tu sabias que o teu filho a tem? Está de acalmaria Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz? Que ao beijar teu bebezinho Beijavas o próprio Deus Maria, tu sabias Acaso tu sabias Será que tu sabias Maria do Senhor Maria do Senhor Cegos verão, surdos ouvirão E os mortos reviverão Os coxos saltarão, os mudos cantarão Os louvores ocorreram Maria, tu sabias que o teu menino Criou os céus e a terra Acaso tu sabias que o teu bebê Governará as nações Tu sabias que o teu filho era O Cordeiro Santo de Deus Que a criança em teus braços Era o grande eu sou Será que tu sabias? Todo dia eu sou cadê Será que tu sabias? Não sabias? O Evangelho Como me foi revelado Por Maria Valtorta Capítulo 460 Pariseus em Cafarnaum Com José e Simão de Alfeu Irmãos, primos de Jesus Jesus e a Mãe Prontos para o sacrifício Maria, tu sabias? Valtorta descreve a visão Do dia 18 de julho De 1946 Não levas o menino Para a mãe dele? Pergunta Bartolomeu a Jesus Ao encontrar-se no terraço Com ele Todo absorto Em profunda oração Não Esperarei Que ela volte da sinagoga Quero que ela lá dentro O Senhor O Senhor lhe fale Que ela compreenda o seu dever Está se pensando como um sábio Estão ocupadas em estender as roupas da festa Para que enxuguem os meninos Que elas possam vesti-las Limpas no dia do Senhor O fariseu diria Que elas estão fazendo um trabalho servil Ao estenderem aquelas roupinhas Eu digo que elas estão fazendo um trabalho de amor Para com Deus e para com seus filhos Além disso São umas mulheres pobres Quase todas Olha Maria de Benjamim Rebeca de Miquel E em cima daquele pobre terraço Está Joana Deserrindando Pacientemente as franjas Da pobre veste do seu filho homem Afim de que ele pareça menos pobre Para que com ela possa participar Da sagrada consul E também sobre a margem Que até há pouco estava toda ensolarada Até Célida estendendo um tecido ainda cru Afim de que ele pareça mais fino Pois é um tecido grosseiro Mas bonito somente com o sacrifício Que está custando tantos bocados de pão Tirados da boca e do ventre Para transformá-los em estopa de canho E ali não está a Dina Esfregando com ervas verdes O vestidinho de sua filhinha Para que ele pareça mais verde Mas ela não está sendo vista Que o Senhor lhes mude o coração Nada mais a dizer Ficam apoiados no pequeno muro do terraço Olhando a natureza agora Reflectada pelo temporal Que fez ficar limpa a atmosfera E limpas as verduras O lago ainda é um pouco agitado E menos azul do que de costume Porque está listrado Pelas águas das torrentes Que estão cheias por poucas horas E que arrastam toda a poeira Dos leitos requeimados Que estão bonitas Apesar de tudo Embora tenha tomado levemente Uma cor de ocre Parece um grande lápis azul Sarrapintado com pérolas Indo por baixo de um sol límpido Que vem surgindo agora Por detrás dos lindos Acendendo todas as gotas E ainda não caíram das ramagens As andorinhas e os pombos festivos Estão sucando o ar purificado E por entre os ramos Os passarinhos de todas as espécies Bebindo e torjeiam Valor vai sim indo embora Que bela estação está Rica e bela Com uma idade madura Não é verdade, mestre? Bela sim Mas pode-se ver Que Jesus está Com o seu pensamento longe dali Bartolomeu olha para ele E depois pergunta Em quem estás pensando? O que vais dizer na sinagoga? Estou pensando nos doentes Que estão esperando Vamos curá-los nós dois Mais sozinhos? Simão, André, Tiago e João Foram retirar as naças Colocadas por Tomé Previndo a nossa volta Os outros estão dormindo Então vamos nós dois É assim eles Dirigindo-se para a campina Indo às casas espalhadas Pelo meio das hortas Ou já por entre os campos À procura dos doentes Que se abrigaram Nas casas dos pobres Sempre o espetaneiro Mas alguém que vai Já vai correndo na frente Procurando adivinhar Para onde vai o mestre E um outro lhe diz Espera que na minha horta Nós estaremos todos aqui E logo de diversas partes Como as águas de rios pequenos Que se reúnem em uma única lagoa Os doentes vão vindo Ou sendo carregados Até aquele que os cura E os milagres se realizam Jesus vai se despedindo deles Dizendo Não conteis a ninguém Se alguém vos perguntar Que eu os curi Voltai para as casas Então em que estáveis Este meu discípulo Antes do pôr do sol Levará uns socorros Para os mais pobres Sim, não conteis Pois lhes fariês mal Lembrai-vos de que hoje é sábado E de que muitos o odeiam Recomendo a parto no meu Não faremos o mal A quem nos fez o bem Nós o iremos contar Em nossas cidades Mas sem falarem Que dia que foi Que ficamos curados Diz um que antes Era paralítico Eu até vos diria Que vos espalhasseis pelo campo E esperasseis o pôr do sol Os fariseus sabem Onde é que estávamos hospedados E poderiam Poderiam Viver-nos Diz um que sofria da vista Dizes bem, Isaac Ontem eles faziam Muitas perguntas Sobre várias coisas Sobre o Messias Pensarão que Cansados nós de esperar Venhamos partido Antes do pôr do sol Mas ontem à tarde O apóstolo nos viu Pergunta a um Que era assim Não era ele Que estava falando? Não, era um dos irmãos Do Senhor E esse não nos trairá Dizei somente Que para onde ides Afim de que eu possa Encontrar-vos Quando eu vier Esparto ou mesmo Os doentes estão Trocando ideias Entre eles Uns gostariam de ir Para Corozain Outros para Magdala Vão procurar Jesus E Jesus lhes diz Pelos campos Ao longe do caminho Que vai para Magdala Ide acompanhando A segunda torrente E pouco depois Encontrareis uma casa Ide até lá E dizei Jesus nos mandou E eles vos receberão Como irmãos Ide Deus esteja convosco E vós com Deus Não pecando Para o futuro E Jesus se põe A caminha Não voltando Logo ao lugar eixo Pelo caminho já Mas fazendo um semicirco Por entre as hortas Que o leva Para perto da nascente Ao lado do lago Tomada de assalto Pelas mulheres Que querem fazer Sua provisão de água Enquanto ela está fresca E o sol está alto O rabi O rabi Estão chegando Mulheres e crianças E até homens Do povo Na maior parte Velhos E que não estão Fazendo nada Por ser sábado Uma palavra mestre Para tornar Alegre este dia Diz um velhinho Que vai levando O menino pela mão Avesse o seu bisneto Mas se o velho Está quase com 100 anos O menino não tem Mais do que 6 anos Sim, contendo o velho Levi E a nós com ele Hoje tendes a explicação Do Jairo Sinagogo Eu estou aqui Para ouvi-lo Vós tendes Um sinagogo sábio Por que estás falando isso Mestre? Tu és o sinagogo Vós os deveis amar Deveis rezar por eles Porque onde houver um bom sinagogo Ou um bom sacerdote Lá haverá bons fiéis E portanto lais Assim faremos Mas agora fala para nós Ouvimos dizer Que tu estás para deixar isso Sim, tenho muitas ovelhas Espalhadas pela Palestina Todas estão esperando O seu pastor Mas vós tendes Os discípulos Sempre em maior número E sábios Sim, mas o que tu dizes É sempre bom E mais fácil Para nossas mentes ignorantes E vos direi Jesus Nós Jesus Nós te estivemos procurando Por toda parte Grita José E junto com seu irmão Simão E um grupo de fariseus Acabou E onde pode estar O filho do homem Se não entre os pequenos E os simples de coração Vós me queris Eis-me aqui Mas antes Deixai que eu diga Uma palavra Destas pessoas Ouvi Foi-vos dito Que eu estou Para deixar-vos É verdade Eu não o neguei Mas antes de deixar-vos Dou-vos este mandamento O de vigiar-vos Muito A vós mesmo Para conhecermos Muito E o de aproximar-vos Sempre mais da luz Para podermos ver-nos A minha palavra Olhai o céu Poderiam estar lá Depois Depois conservai-se Livros que nós estamos estudando Na sua vontade humana Jesus se despede Esteja convosco De muitas desventura De muitas desventuras Eu respondo a vós Porque eu chamo de boa A obediência Até que nos compreendemos Compreendemos muito bem Eu ainda não vi Que é a de saberem Que ele está Sem o seu amigo Mais poderoso Em Cafarnaum Olhem-se uns aos outros Fazendo uns para os outros Quantos sinais Com seus olhares José de Alpeu Que é o chefe da família Sente-se no dever De defender a Jesus E se vira Para Simão O fariseu Se me honraste Querendo partir comigo O pão e o sal O Altíssimo Levará em conta Esta honra prestada Aos descendentes da vida Se te mostraste Justo para comigo Este meu irmão Está sendo acusado Por estes fariseus Ontem eles me disseram A mim Chefe da família Que sua única dor Era que Jesus Abandonasse a Judéia Porque sendo ele O Messias de Israel Tinha o dever De amar e evangelizar Igualmente a todos os reis Eu achei injusta Essa observação Que eu teria dito Ao meu irmão Mas por que? Então hoje Estão falando assim Pelo menos que digam Por que é que ele Não deve falar Não vejo em que ponto Ele diz coisa Contra a lei E as escrituras Dizei o porquê E eu o persuadi Eu convencerei a Jesus De que ele deve Falar de outro modo Misericórdia Tua observação é justa Respondei ao homem Disse não O fariseu Terá ele dito Coisas acrílicas? Não Mas o Sinédrio Acusa de separar De tentar separar A nação O rei deve ser De Israel E não só Da Galileia Toda querida Há de ser pátria E caríssima Dentro da pátria É a nossa região nativa Não é uma causa Tão grave A ponto de merecer Comissão Esse amor dele Pela Galileia Afinal Nós somos de Davi E por isso Ele vem então Para a Judéia Não nos despreze Tu odeias Isto é uma honra Para ti E a família diz Entre Severo E a família diz Entre Severo E jactancioso José Mas José fala Tu odeias Isto é uma honra Para ti E a família Eu odeio Alguém falou Acho que é o Simão Que odeia Eu te aconselho A atender O desejo deles É bom É uma grande honra Tu dizes Que queres paz Então põe o fim Nisso Nessa briga Entre as duas regiões Pois és amado Nas duas regiões Acaba com esta Desavença Entre as duas Certamente o fará Ou é certo O que o fará Eu o garanto Porque ele é obediente Aos seus maiores Está escrito Não há ninguém maior Aí Jesus fala Nossa gente Está meio complexa Aqui a conversa Vamos começar de novo José Ele fala Por Simão O fariseu Tu me honraste Querendo partir O pão Comigo E o sal O altíssimo Levará em conta Esta honra Prestada aos descendentes Da vida Tu te mostraste justo Para comigo Este meu irmão Está sendo acusado Jesus Por estes fariseus Ontem eles me disseram A mim Chefe da família Da nossa família Que sua única dor Era que Jesus Abandonasse Judéia Porque sendo ele O Messias de Israel Tinha o dever De amar e evangelizar Igualmente a todo Israel Eu achei justa Esta observação E o teria dito Ao meu irmão Jesus Mas por que? Então hoje Vocês estão falando Assim né Essa agressão né Pelo menos que digam Por que é que ele Não deve falar com o povo Não vejam em que ponto Ele diz coisas Contra a lei E as escrituras Dizei o porquê E eu convençarei A Jesus De que ele deve falar De outro modo Este José É terrível Ai Senhor A tua observação é justa Respondei o homem De Simão Para exemplo Terá ele dito Coisas sacríligas Né Falando com Jesus Terá ele dito Coisas sacríligas Ai o outro Não Mas o Sinédrio O acusa de separar De tentar separar A nação O rei deve ser De Israel E não só Da Galileia Então Jesus Só fica na Galileia Eles estão bravos Com isso Toda querida Há de ser a Pátria Caríssima Dentro da Pátria É a nossa região nativa Não é uma causa tão grave Ele gostar mais da Galileia A ponto de merecer punição Para ele Esse amor dele pela Galileia É porque ele é daqui Afinal nós somos de Davi Por isso Ele vem então Para a Judeia E não nos despreze O odeias? Isto é uma honra Para ti A família Diz entre Severo e Jactos José Eu odeio Eu te aconselho A atender Os desejos deles Deve ser José falando para Jesus Eu te aconselho Jesus A atender o desejo deles É bom É uma grande honra Tu dizes que queres paz Então põe o fim nisso Nesta briga Entre as nossas duas regiões Pois as amadas Nas duas regiões Acaba com essa desavença Entre as duas Galileia e Judeia Certamente você o fará Ou é certo que o fará Eu te garanto É a melhor coisa que você faz Porque ele é obediente Aos seus maiores Porque você é obediente Aos seus maiores E aí Jesus fala Está escrito Não há ninguém maior Do que eu Não existe outro Deus Na minha frente Porque ele está falando assim Que você deve ser obediente A seus maiores Aos fariseus Né E o José está falando Você tem que ser obediente A mim Que sou seu irmão mais velho Seu primo mais velho Né Da família Responsável da família Né Tem que ser obediente a mim E obediente Aos fariseus Aí ele fala assim Está escrito Não há ninguém maior Do que eu Não existe outro Deus Na minha frente Eu obedecerei somente Sempre o que é o Deus Quer Está ouvindo? Ide então em paz Nós estamos ouvindo Mas ó José Antes de nós irmos Queremos saber O que é E para ele É o que Deus quer O que Deus quer É que eu faça Sua vontade E qual seria Essa vontade? Dizia Se eu recolho As ovelhas de Israel E as reúno E eu só rebanho E assim Contamos com as tuas palavras Esperamos Deus esteja com E Jesus vira as costas Para o grupo dos fariseus E vai para cá Se o José Seu primo Põe-se ao lado dele Meio contente E meio descontente Com um ar de protetor Que sabe levá-los Como ele tem E está sendo apoiado Pelos parentes Como afortunadamente Ele está hoje E recordando Que eles têm direito Ao trono Como descendentes De Davi E assim por diante Meu Deus do Senhor Até os fariseus Se tornam Seus bons amigos Ai que nojo Jesus o interrompe Dizendo E tu crês nisso? Crês nas palavras dele? Em verdade O orgulho E o elogio Mentiroso Bastam para cobrir Como com duas lajes Até as vistas Mais agudas Jesus Mas eu os contentaria Não podes pretender Que te levem Em triunfo Entre gritos De usando É que precisa Precisa conquistá-los Um pouco de humildade Jesus Um pouco de paciência A honra merece Todos os sacrifícios Meu Deus do céu Coitado de Jesus Olha o que ele fala Basta Tu falas com palavras Com palavras humanas É pior ainda Deus te perdoe E te dê luz Meu irmão Afasta-te Porque me fazes sofrer Deixa de dar A tua mãe Aos irmãos E a minha mãe Esses conselhos Estudos Tu queres perder-te Tu és a causa De nossa ruína E da tua José saiu de lá Inquieto O desgosto Ele é como nosso pai Tu sabes É o velho israelita Sussurra-lhe Simão Quando ele compreender Verá que a minha ação Que agora tanto aborrece Era ação Chegaram à porta da casa Entram Jesus dá uma ordem A vida Faze que a barca Esteja pronta Ao pôr do sol Acompanharemos Até Tiberias Diz as duas marias E Simão Mas acompanhará Até em casa Irá consigo Mateus Além dos dois Companheiros Pescadores Os outros Ficarão aqui Esperando Pedro Puxa Jesus Para o lado E se Haviera Aquele de Antioquia É por causa De Judas De Quiriote Que eu falei O teu mestre Te diz Que encontremos No molho De Tiberias Ah então Com voz forte Diz A barca Ficará pronta Minha mãe Sobe comigo Estaremos juntos Por algumas horas Maria Tu sabia Que o teu menino Iria Para o calvário Maria o acompanha Sem falar Entra No quarto alto Fresco e sombreado Pela videira Que o cobre Pelos todos armados Para fazerem sombra Já te vai Maria está muito Sim Já é tempo Mãe E eu não Devo ir para a festa Dos tabernáculos Meu filho Maria Minha mãe Por que? Não é a primeira Vez Que nos deixamos Não é verdade Mas Ai eu me estou Lembrando de tudo Que me disseste No bosque de Gamala Meu filho Perdoa Uma pobre mulher Eu te Eu te obedecerei Eu com a ajuda De Deus Serei forte Filho Mas quero de ti Uma promessa Qual é? Minha mãe Tu não me esconderás A hora tremendo Não por piedade Nem por desconfiança De mim Seria um sofrimento Grande demais Sofrimento Porque eu ficaria Sabendo de tudo De repente E por quem não me ama Como tu amas A tua pobre mãe E seria uma tortura Se eu ficasse pensando Que talvez No momento em que Eu estiver friando Tecendo Cuidando dos pombos O meu filho Já tenha sido Levado para a morte Não tenhas medo Mãe Minha mãe Tu ficarás sabendo Mas este ainda Não é o último adeus Nós ainda nos veremos É verdade mesmo Sim A ver nos vemos ainda E tu me dirás Vai consumar o sacrifício Ó Eu não falarei assim Mas tu compreenderás E depois será A paz Uma paz tão grande Pensa bem Ter feito tudo Que Deus quer de nós Teus filhos Para o bem De todos os outros filhos Uma paz tão grande A paz do perfeito amor Concebida pelo teu sacrifício Ele é aberta sobre o coração E a conserva Sem um abraço Ele é muito mais alto e forte E ela pequena Jovem Com sua juventude incorrupta As carnes Na expressão Focada na eterna juventude Do seu espírito imaculado Ela repete com heroísmo E que heroísmo Sim 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 Seja o que Deus quiser Sim Não há mais palavras Os dois perfeitos Já consumam o sacrifício De sua mais pura obediência a Deus Não há nem lágrima E também Nem beijo Porque essas são as duas almas Que amam perfeitamente E depõem aos pés de Deus Eu amo Maria do Sabia